A natureza é tão generosa com a gente que muitas vezes não sabemos enxergar os benefícios que ela pode nos trazer. Não é apenas pela água que mata a nossa sede, ou pela boa terra que gera nossos alimentos. A natureza é tudo o que vemos ao nosso redor. As árvores purificam o ar que respiramos, as plantas cedem substâncias medicinais, sais minerais e proteínas vegetais. Os animais são a fonte de energia da maioria das pessoas. Os bichos ainda ajudam no equilíbrio ecológico e algumas espécies têm papel importante para melhorar a saúde física e mental de muita gente, mas principalmente das crianças. Se formos pensar em termos de reabilitação, você consegue ter uma reabilitação motora, uma reabilitação psicomotora, uma reabilitação emocional, uma reabilitação social. Isso vai ter certamente implicações para a vida em geral da criança, em todas as suas dimensões. O último censo do IBGE de 2010 revela que no Brasil, 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência física ou mental. Isso representa cerca de 25% da população. O contato com a natureza pode ajudar a aliviar o estresse, melhora o desempenho nas atividades profissionais e sociais. Pode também melhorar o humor e até afastar doenças. A gente tem alguns artigos já datados de antes de 2001 que mostram mesmo que a presença de um animal faz um estímulo no sistema imunológico da criança ao combater uma patologia, ou mesmo infecção, ou mesmo células do câncer, de alguns tipos de câncer. Então a gente tem benefícios. Para muita gente, o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Só que para algumas pessoas, o grande companheiro de vida é o cavalo. E montar nele não é apenas uma questão de preferência pelo animal. É claro que é agradável dar uma volta, como eu estou fazendo agora. Só que o cavalo é também um grande parceiro da polícia militar e do exército, por exemplo. Mas, sobretudo, esse é um animal que pode ser peça-chave para ajudar a transformar vidas. Estamos no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Distrito Federal. O contato com o animal muda a rotina de muitas crianças há mais de 20 anos. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza os cavalos para estimular o desenvolvimento físico, mental e emocional de quem precisa. Quando nós estamos sobre o cavalo, o nosso movimento e o do cavalo são um só. E quando você tem alguém que tem uma disfunção motora, uma desorganização no seu movimento como um todo, o cavalo vai emprestar a naturalidade, a normalidade do seu movimento para o seu montador. E aí é toda a base da reabilitação e da construção de uma boa relação. A sessão é delicada. É uma aula de dedicação e confiança em cima de um cavalo puro sangue. Essas pessoas, muitas vezes, os pais, as mães, não têm uma oportunidade sequer. Então, vir aqui na Polícia Militar é uma esperança. Uma esperança de trazer solução para esses anjos que todo dia vêm não nos visitar. As crianças inscritas na ecoterapia participam da atividade uma vez por semana. A sessão dura 40 minutos. Tempo suficiente para trazer mais confiança, coordenação motora, foco e equilíbrio. Os alunos são acompanhados por um professor de equitação e um especialista em ecoterapia. A ecoterapia é a que está hoje já consolidado os dados, os resultados do sucesso da aproximação. Cavalo-criança, principalmente crianças que têm alguma forma de deficiência. Basicamente foi proposto inicialmente para crianças com dificuldades motoras. Mas, rapidamente percebeu-se que crianças também com deficiência intelectual, crianças com transtorno global de desenvolvimento como o autismo, crianças com dificuldade de comunicação, crianças com problemas de conduta. Vitória, de seis anos, é uma das alunas. Ela tem síndrome de Down e ficou três anos à espera de uma vaga no grupo. Toda quarta-feira, ela já sabe que é dia de montar. Como que você observa a evolução dela depois que ela começou a fazer a ecoterapia? É o controle dela, né, de ficar em pé, de você falar, ela entender o que ela tem que fazer. Então, tudo isso, eles ajudam bastante. A ecoterapia nos ajuda a fazer tudo isso, porque eles têm um limite de ficar. E se não der limite, eles vão querer ficar do cavalo fora. E o limite é, faça assim, né, olha a bola, joga a bola, olha o boneco. E vão falando os nomes, quer dizer, tudo isso ajuda tanto na mente, as pernas, o corpo, tudo é uma atividade muito bacana, muito legal. Você imaginava que andar a cavalo poderia fazer tão bem para sua filha? Não, eu não imaginava nem que ela ia ser chamada, porque ela estava muito demorada. Mas aí, quando ela foi chamada, foi uma grande alegria, tanto para mim como para ela. Os movimentos dela mais duros, que ela ficava meio molenga, agora ela já fica sozinha. Também encontramos a Pietra. Ela nasceu com paralisia cerebral e microcefalia. Há um ano, conheceu a ecoterapia. Em pouco tempo, a menina começou a dar respostas no tratamento. Que tipo de mudança que você observou com a Pietra? A Pietra ajudou no tronco, controle do tronco, e concentração em casa, na escola, com perguntas simples, ela dá resposta hoje. Isso tudo foi com a ecoterapia. Vanessa só se arrepende de não ter conhecido mais cedo a terapia com os cavalos. Ela conta que antes do tratamento não havia perspectiva para a filha andar. Hoje, segundo a mãe, os médicos já analisam essa possibilidade. Ela já está movimentando a perna, que não movimentava antes. Antes não havia essa perspectiva? Não, a gente nem pensava nisso. O que viesse era lucro. Hoje, não. Eu tenho esse retorno com ela e o querer dela. Ajuda muito. Ela vem para cá feliz? E, nossa, ela está dormindo. Eu deixo ela dormir um pouco para vir. Eu falo, Pietra, vamos andar de cavalo? Ela já... Na hora que eu faço o caminho, ela já sacode as pernas no carro, já chama a Manuela, que é a irmã, para ver. Ó, está chegando. Gosta de vir. O projeto atende hoje cerca de 140 crianças e adolescentes. Para participar é preciso enfrentar uma fila enorme, que dura em média três anos para o aluno ser chamado. A primeira coisa que você observa, quando a criança sobe num cavalo, é a mudança da sua postura. Então, se a criança tinha a cabeça baixa, se ela andava com os ombros encurvados, se ela tinha um olhar entristecido, imediatamente você já vê a criança se organizando na postura, organizando os ombros, a cabeça se ergue, o queixo levanta e ela começa a olhar. Ela começa a olhar o mundo de um jeito diferente. Esse olhar já traz, imediatamente, equilíbrio corporal, traz calma, tranquilidade. O contato prolongado com o cavalo traz autoconfiança, porque, afinal de contas, o cavalo é um animal enorme, que, apesar de grande, é dócil, é meigo. No próximo bloco, você vai conhecer uma horta que faz toda a diferença na vida de crianças especiais no Distrito Federal. É daqui a pouco. O artigo 225 da Constituição Federal trata dos direitos das pessoas em viver em um meio ambiente equilibrado. Nossa reportagem conversou com esse advogado. Ele explica que há também a Lei 13.146, de 2015, que trata da inclusão da pessoa com deficiência. Todos os locais têm que ser acessíveis para a pessoa com deficiência. É lógico que existem situações em que você não pode mexer no local. Também tem que ter consciência da pessoa com deficiência. Mas existem mecanismos adaptáveis, de adaptações, que podem ser usados, sim, para que a pessoa com deficiência faça uma trilha, desenvolva essa atividade. Mas aí tem que partir de quem? Dos administradores, dos parques ecológicos, da pessoa realmente ter consciência de que tem que cumprir. Marcelo vive as dificuldades de quem precisa de uma atenção especial para enfrentar a rotina. Segundo o advogado, a legislação brasileira é uma das melhores do mundo. O desafio é melhorar a fiscalização. Se aplicada de forma coerente e com consciência, todos os lugares, os locais do Brasil, eles vão ser acessíveis. Uma pesquisa feita por uma organização inglesa de horticultura revela Crianças que tiveram contato com hortas nas escolas alcançam bons resultados no ambiente acadêmico, físico e social. A pesquisa aponta que as crianças que convivem nesse tipo de ambiente apresentam mais facilidade durante a alfabetização. O estudo vai além, afirma que essas crianças também estão mais preparadas para enfrentar os desafios do futuro. Os resultados mostram também evolução no quadro de crianças que têm algum tipo de deficiência. O meio ambiente por inteiro foi conhecer o projeto do Centro de Ensino Especial 2 Nasa Sul, bairro nobre de Brasília. São 400 alunos que estudam de manhã e à tarde. Alguns com meses de vida. Outros ficam aqui até os 14 anos. Todos ajudam de alguma forma a cuidar da horta. Como que as crianças se sentem participando disso tudo, hein? Eles vão se amar. Vocês vão ver, vocês vão gostar também, né? Então há uma série de coisas que cativa e que toca a sensibilidade das crianças que é muito mais aflorada. A natureza é maravilhosa, né? Ela tem tudo o que nós precisamos para vivermos bem. Nós é que nos afastamos. Então quando a gente volta, ela nos acolhe, nos dá colo, carinho e aconchego. Antônio é professor de filosofia, mas está longe das salas de aula há três anos e meio para se dedicar ao projeto. Ele e outro professor ensinam aos alunos especiais a preparar o canteiro, a cuidar das plantas e a hora certa de colher os alimentos. Os alunos da Precoce, eles são menores, mas têm habilidade para plantar, para colher, para comer. Então tem toda uma desenvoltura, né? Já os nossos alunos especiais, desde os cadeirantes, aí já tem as limitações. Alguns a gente consegue passear no meio da agrofloresta, colher uma banana, ele degusta, come, toca em alguma coisa. Vai ser uma limitação muito grande, né? Tem muito tempero nos canteiros. Coentro, salsinha, cebolinha e manjericão. Mas há também uma grande variedade de frutas e verduras. O espaço é dividido em três módulos. O viveiro de mudas, a horta suspensa que facilita o manejo dos alunos e a agrofloresta. No primeiro momento a gente foca no trabalho com a terra, onde eu estendo um pano no chão com as almofadas para eles receberem as energias da terra e a gente brinca naquele espaço ali. No segundo momento a gente vai plantar alguma coisa, fazer alguma coisa na terra com eles. O terceiro momento a gente vai usufruir daquilo que já foi feito, passear pela agrofloresta, colher alguma coisa, brincar com aquilo que existe, algum brinquedo, entrar em alguma casinha. No caminho da horta encontramos uma casa de apoio, feita com garrafas PET. E o som foi escolhido para acalmar as crianças. É uma terapia. Quando eles chegam nesse ambiente, que escutam a música, que recebem o ar puro, que recebem as energias das plantas, há uma tendência de acalmar muito. E acaba virando uma terapia para todos eles e para o professor também, para todo mundo. Três anos depois, a horta ganhou reforço com uma belíssima agrofloresta. A gente já mostrou em outras edições do Meio Ambiente por inteiro que esse é um sistema que permite plantar de tudo, junto e misturado. Aqui o que a gente mais observa são as bananeiras. Ou melhor, as 11 variedades que foram plantadas nos últimos anos. É uma fruta que tem boa aceitação e produção rápida. Tem também um detalhe interessante. Acredite, nesse espaço há também 65 espécies de plantas medicinais. Cada dia que a gente entra, você vai perceber uma planta que está soltando uma flor, outra que já está madurando, outra que está nascendo, outra que está nascendo uma folhinha nova. Então há um progresso. Essa aqui, por exemplo, é chamada de croatar, uma planta típica do sertão nordestino, que segundo os professores, é indicada para combater a gripe. Aqui ao lado a gente tem a erva doce, que todo mundo conhece como um excelente calmante natural. Aqui atrás a gente encontra também a mamona, que pode ser usada como um excelente cicatrizante. Os alimentos orgânicos colhidos pelos alunos são vendidos para os funcionários da escola e professores. O dinheiro é usado para a manutenção do cultivo. É importante que traz para a criança não só uma questão ambiental, que ela vai aprender a trazer o alimento orgânico, plantar, mas também uma questão de interação. Uma ajuda a outra, vamos plantar aqui, vamos aguar ali. É tudo uma coisa social que melhora para todas as crianças. Kelvin é pai do Caio, de dois anos. Recentemente, ele descobriu que o filho é autista. O projeto tem feito a diferença na vida do Caio e na de centenas de outras crianças. Ele tinha uma coisa que até ele começou a fazer aqui, que era relacionada à textura. Ele não gostava de pegar a terra, a comida, ele não gostava de pegar. E depois que ele veio para cá, ele deu uma melhorada. Gosta de mexer com tinta, gosta de interagir com outras crianças também, que ele melhorou bastante. Você vê aqui, agora ele brinca com a professora tranquilo. Antigamente, ele batia, ele era bem agressivo e melhorou bastante desde quando ele veio para cá. Antônio é apaixonado por crianças, hortas e poesias. Antes de terminar a nossa conversa, ele recita um poema do português Fernando Pessoa. O tema é o trabalho feito com carinho. A criança que fui ficou chorando na estrada quando eu vi ser o que sou. Hoje que descubro que o que sou é nada, então vou buscar a criança que fui onde ficou. Então, cada um de nós tem uma criança interior que a gente camufla debaixo dos escombros de uma personalidade. E quando chega em um ambiente como esse, aflora. Isso é maravilhoso. As pessoas costumam falar que nós somos minoria. E o próprio IBGE hoje diz que nós somos 46 milhões de pessoas com algum grau de deficiência. Então, nós somos 25% da população praticamente. Então, nós não somos minoria. Nós temos que ser respeitados como cidadãos. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza acompanha o trabalho de deficientes visuais em projetos de reflorestamento. Vamos mostrar também a inclusão pelo esporte. É daqui a pouquinho. Já vimos no programa como a natureza é generosa nos projetos de inclusão social. Exemplos e mais exemplos de pessoas que conseguiram uma ocupação remunerada e de quebra ainda ajudam a manter a saúde do ambiente em que vivemos. A inclusão é abrangente e chega até as sementes de plantas do cerrado. Muita gente fala em reflorestamento, mas pouca gente sabe como esse trabalho de fato começa. Ele começa com a coleta da semente e depois ele vem para um departamento onde é feita a separação dessa semente. Eu vou apresentar alguma coisinha aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma fava enorme de IP roxo. Aqui tem centenas de sementes. Esta daqui é uma palmeira conhecida por areca. Bonita, né? Parece um tomatinho cereja. Dá vontade de comer, mas é bom não comer não. Ela é pinica. Aqui nós temos uma outra árvore que também exige um trabalho muito delicado de limpeza dessa palha e separação da semente. Tudo aqui é vegetação do cerrado. Outra semente de palmeira aqui. Aqui já é uma semente que foi lavada, uma palmeira chamada triangular, foi lavada. E esta daqui é conhecida popularmente por jacaré. Talvez pela forma, né? Meio de réptil e tal. Aqui está. O responsável pela separação dessas sementes está aqui. Trabalha nisso há 20 anos. Nós vamos bater um papo com ele. Eu disse, eu vou mandar mais trabalho para ele. Ele estava separando semente de jacaré ali. Eu vou mandar trabalho para ele de IP roxo. É o João Pimenta. Ô, João. Vamos pegar essa semente. Como é que faz esse trabalho? Você vai abrindo. É abrindo. Descasca. Isso. Ela fica colada assim. Ela fica colada, João. Aí tem que tirar. Porque ela está meio verde. Está meio verdinha, é? Mas dá para fazer. E aí, rapaz. Olha isso aqui. Aí depois bota para secar. Sei. Aí ela seca um pouco. Aí já deve para plantar. Não pode. Aqui deve ter. Tem centenas, né, João? É, tem. Tem centenas. E aí você vai tirar também essa pelezinha. Não, né? Não, não. Já fica assim, né? E a proteção da semente. A proteção da semente. Isso. Não pode deixar ela ficar muito tempo. guardada para plantar, que ela pode perder. Quanto tempo, mais ou menos, ela pode ficar guardada? Trinta dias. Quantos dias? Dois meses. Mesmo com problemas de visão, João consegue identificar sementes pelo tato. Não perde o sorriso. Há 20 anos que ele faz esse importante trabalho na equipe de reflorestamento do Cerrado. Milhares de sementes já passaram pelas mãos de João Pimenta em duas décadas de trabalho diário. Sabe qual manejo é o mais difícil, na opinião dele? Ela é que coça, né? Qual é a que coça? Ela é que coça. Tem umas palmeiras que tem aqui. Ah, é? Coça. E aí, como é que você faz para parar com a semente da mão? Não. Põe luva, põe luva. Ah, põe luva. Tem minhas coças, mas dá para fazer, né? Ele ainda alimenta um sonho. Terminamos o estudo, que eu não terminei. Sim. Porque o ensino médio, você terminou o médio? Não. Não terminou o médio? Quarta série, senhor. Vamos torcer para que o João consiga realizar esse sonho. Ele é responsável por muitas árvores plantadas no cerrado. Continue sorrindo, João. Esse viveiro teve muitas histórias de inclusão. Vamos voltar no tempo para conhecer um personagem que viu quando este verde todo começou. No dia 17 de outubro de 1977, este bambu foi plantado aqui em Brasília, onde hoje funciona o viveiro da Nova Cape. Uma pessoa assistiu a este plantio e ela trabalha aqui, quase com a mesma idade desse bambu, trabalha há 40 anos. É o Adewalter. Ele sabe tanto desse bambu, como sabe também das sementes do cerrado. O Adewalter, que semente é essa aqui? Triplase Brasiliense, ou também conhecido como pau de formiga. Pau de formiga. Por que pau de formiga? Porque as formigas fazem o percurso por dentro dele. Ele é oco e ela faz esse percurso por dentro. Para não fazer por fora, ela faz por dentro dele. Aí tem um detalhe aqui interessante que o Adewalter vai contar para a gente, que é a maneira que a natureza utiliza para fazer a semeadura. Como é que é, Adewalter? Explica para a gente. Essa espécie é como se fosse uma hélice de helicóptero. Ao desprender da planta mãe, o vento se encarrega de levar ela girando para bem longe da planta mãe. Vindo para cá, feita a coleta, a gente faz esse processo manual para poder pegar essa semente, que você está vendo aqui, e mandar para o viveiro 2, onde é feita a semeadura lá. Quer dizer, a hélice já foi embora, o João Pimenta e outros, tira aquela pelezinha, e aqui vai para o viveiro 1, é isso? Dois, viveiro 2. Ela sai do 1 para o 2. Jacarandá Mimoso. Esse daqui, também não conhecia. Você de casa também acho que não conhece. Qual é o nome disso? Jacarandá Mimoso. Floração, está florida agora em Brasília, azul escura, quase roxa. Agora aqui a gente vai fazer esse processo aqui, coloca, dá uma pancada aqui, quebra, para poder tirar umas de 300 a 400 sementes que estão aqui dentro guardadas. Essa aqui que é a semente. Parece uma ostra, né? É, parece. Não parece uma ostra? Parece, parece mesmo, bem pensado. A De Walter diz que o viveiro cuida de plantas da mesma maneira que cuida das pessoas, com alta qualidade. Em 40 anos, viu muita gente com alguma dificuldade sendo incluída no processo laboral. A De Walter se emociona ao falar da leveza das sementes e dos cuidados que todos devemos ter com a natureza. Se fala muito, se faz pouco para se manter a natureza. Então a minha parte, eu tenho certeza que eu vim fazendo junto com toda a equipe que passou aqui. Então aqui a gente já fez muita coisa e eu peço a Deus que eu continue fazendo mais. Natureza gentil, alimenta e faz sorrir. É um passeio de bicicleta pelo Jardim Botânico de Brasília. Árvores por todos os lados, trilhas e muitas pedaladas em conjunto. O segundo ciclista é guiado pelo primeiro, o condutor. As duplas se divertem em mais um projeto de inclusão, batizado por Deficiente Visual na Trilha, ou DVT. O passeio existe desde 2004. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós estamos à vista do DV, né? Então eu fiquei um tempo só pedalando com ele, só dando apoio. E depois eu passei a pedalar, né? O Ricardo a gente já tem mais uns dois anos que a gente pedala junto. É o meu parceiro, é o cara que eu mais pedalo e é fantástico. É muito gratificante para a gente. Acho muito gostoso, né? Porque a sessão de liberdade, assim, é muito bom. Hoje, 23 deficientes visuais pedalam no Jardim Botânico de Brasília para sentir o vento no rosto. A gente nota não só da parte dos deficientes visuais, como também dos condutores. O feedback sempre é muito positivo, é muito transformador. É uma grande família, né? Cleiton e José já pedalaram mais de 400 quilômetros desde que se conheceram no projeto há quatro anos. Amizade construída nas pedaladas, mas é preciso treinos e cuidados especiais. Como é uma dupla, né? A gente tem que andar em sintonia. Apesar dos pedaços serem sintonizados, é sincronizado, né? A gente pedala junto, não tem como ele pedalar ou eu não pedalar, a gente tem que pedalar junto. E tem que ter essa comunicação, principalmente na partida, porque dá um certo tranco na bicicleta. Então, eu tenho que estar comunicando a ele, ó, a gente vai partir, aí você dá aquele impulso, aí vai nós dois juntos. Na hora de parar a mesma coisa, tem que avisar de qual lado você vai descer, colocar a perna no chão, né? Tem que ter a preocupação também na hora das curvas, tá sempre sinalizando o galho, algum obstáculo que a gente vai enfrentar, um quebra mole, uma curva muito fechada. Depois da longa espera aí, a gente conseguiu já entrar no projeto, na época, né? E é muito bacana o projeto. E o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail pra gente, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto